O novo Peugeot 2008-2025 chega ao mercado brasileiro com um design arrojado e repleto de tecnologias para bater de frente com o Tiggo 7 Pro. São três versões principais, a que tive, a Luri e GT, cada uma trazendo características específicas que atendem a diferentes preferências. Neste comparativo completo, vamos explorar em profundidade o que cada versão oferece, detalhando o design, tecnologia, conforto, segurança e performance para ajudar na sua escolha. O Peugeot 2008 Active é a versão de entrada do modelo, mas não deixa a desejar em relação ao design e segurança. A começar pelas rodas de liga leve de 17 polegadas, que garantem robustez ao visual e melhoram a dirigibilidade. Os freios a disco nas quatro rodas são um ponto forte desta versão, proporcionando mais confiança durante as frenagens, além da distribuição eletrônica de frenagem no ABS. A parte frontal exibe uma grade redesenhada e moderna, com detalhes em LED nos faróis, embora não seja um full LED como nas versões superiores. Externamente, a carroceria traz retrovisores em preto brilhante com pisca integrado, além de rack de teto e antena barbatana de tubarão, elementos que reforçam o visual dinâmico e moderno do SUV. Na traseira, as lanternas 3D em LED seguem o padrão de elegância do modelo, com uma faixa em preto brilhante que conecta as duas unidades. Além disso, o Active já vem equipado com câmera de revisiopar de 180 graus e sensores de estacionamento traseiros, facilitando as manobras no dia a dia. No interior, o Peugeot 2008 Active oferece uma boa combinação entre praticidade e conforto. Os bancos possuem revestimento em tecido nas áreas de contato, mas com detalhes em couro sintético premium nas laterais e no encosto de cabeça, proporcionando uma sensação de sofisticação. O painel digital Ico Kick 2D com 10 é um dos grandes destaques. E com uma tela flutuante de 10,3 polegadas para central multimídia, oferecendo conectividade com Android Auto e Apple CarPlay e além de um volante multifuncional com comandos práticos ao alcance das mãos. No quesito motorização, o Active não decepciona. Equipado com um motor Flex Turbo 200 de 130 cavalos e torque de 20,4 kgfm, ele entrega desempenho suficiente tanto para o uso urbano quanto para viagens longas. Com consumo médio na cidade com etanol de 8,6 km por litro e na gasolina de 12,3 km por litro. Já na estrada com etanol faz uma média de 9,8 km por litro e na gasolina 13,7 km por litro. O câmbio automático CVT de sete marchas garante trocas suaves, favorecendo a economia de combustível e proporcionando uma condução mais confortável, ideal para quem procura eficiência e praticidade. Também temos os modos de condução normal, eco e esporte. Vamos agora para o Peugeot 2008 Alure, a versão intermediária que eleva o nível de sofisticação em relação à versão Active. Visualmente mantém as mesmas rodas de 17 polegadas e freios a disco, mas ganha um toque a mais de tecnologia com a adição de uma câmera frontal e sensores de estacionamento na parte dianteira, graças ao sistema de visão 360 graus visiopar, que facilita bastante na hora de estacionar em vagas apertadas. Os faróis em LED também permanecem, garantindo boa visibilidade, mesmo que ainda não seja um full LED como na versão acima, chamada de GT. Por dentro, o Alure apresenta uma série de melhorias. A principal mudança está nos bancos em tecidos, que agora vem com revestimento predominantemente em sintético premium, com detalhes de alta qualidade, oferecendo um visual mais refinado e confortável. Além disso, o Alure traz a comodidade de um carregador por indução, ideal para manter o celular carregando sem a necessidade de fios. A chave presencial com sistema Inter-N, Golkele e sistema automático que elimina a necessidade de uma chave física tradicional para acessar e dar partida no seu veículo, também é uma adição importante permitindo que o motorista ligue o carro com mais facilidade e segurança. Em termos de tecnologia, o painel digital segue como destaque, mas o sistema multimídia recebe atualizações que melhoram a experiência do usuário. A tela flutuante de 10,3 polegadas é compatível com uma série de aplicativos, além de ser personalizável, compatível com tecnologia de espelhamento sem fio e o volante multifuncional com revestimento em couro com comando de som dá um toque premium ao interior do carro. O sistema de ar-condicionado digital automático e as quatro entradas USB garantem o conforto dos passageiros em qualquer viagem. O motor flex turbo de 130 cv é o mesmo da versão a que tive, mas a diferença aqui está no foco maior no conforto e na conveniência. O câmbio CVT de 7 marchas continua entregando uma performance equilibrada e econômica, sendo assim, fazendo as mesmas médias da versão anterior ideal para quem busca um SUV compacto com mais recursos tecnológicos e um interior mais requintado. Agora o Peugeot 2008 GT, o topi de linha do modelo e como tal, traz uma série de diferenciais que o colocam em destaque. Esteticamente, o GT chama atenção com seus faróis full LED com efeito 3D, um recurso exclusivo dessa versão 2025, que oferece uma assinatura visual única marcante e uma iluminação superior, tanto em termos de estilo quanto de funcionalidade. Além disso, o teto panorâmico e solar é um dos principais atrativos, oferecendo uma vista ampla e uma sensação de maior espaço para os ocupantes. Externamente, o GT se diferencia ainda mais com detalhes com o emblema GT gravado na lateral, que reforça seu caráter esportivo. Os retrovisores e as rodas seguem o mesmo padrão das versões anteriores, mas a grande diferença está no acabamento interno e na tecnologia embarcada. O GT vem com um painel digital 3D de última geração, que eleva a experiência de dirigir para outro patamar. Os bancos são totalmente revestidos em sintético premium de alta qualidade, costuras com detalhes internos e painel de porta com verde GT em contraste que realça o design interior. O volante também ganha acabamento premium, com costuras verde GT e detalhes em preto brilhante, tapetes com GT bordado, pedais esportivos em alumínio, soleira em alumínio além de contar com paddle shifts, paletas, para trocas de marchas manuais no volante, proporcionando uma condução mais esportiva e dinâmica. Em termos de segurança, o GT se destaca com seis airbags e o sistema alerta de ponto cego e colisão, frenagem de emergência, auxílio de farol alto, reconhecimento automático de sinalização de velocidade, detector de fadiga e alerta e correção de permanência em faixa tornando a condução ainda mais segura. Todas as versões do Peugeot 2008-2025 são equipadas com um motor flex turbo de 130 cv, que entrega uma ótima relação entre potência e economia. O câmbio CVT de sete marchas garante suavidade nas trocas e um bom desempenho tanto no uso urbano quanto em estradas para quem precisa fazer viagens mais longas. Com um torque de 20,4 kgfm, o modelo oferece uma boa resposta em acelerações, além de garantir uma condução mais econômica. Com um consumo médio na cidade com etanol de 8,6 km por litro e na gasolina de 12,3 km por litro. Já na estrada com etanol faz uma média de 9,8 km por litro e na gasolina 13,7 km por litro. Com preços atrativos, a versão Active começa a partir de R$ 124.990, a versão Alure a partir de R$ 134.990, e o GT, o topo de linha, a partir de R$ 154.990. Cada uma dessas versões oferece um pacote interessante de recursos e diferenciais, permitindo que você escolha o Peugeot 2008 que melhor se adequa ao seu perfil e necessidades. Se ainda ficou alguma dúvida, temos vídeos no canal falando sobre cada carro de modo individual abordando todos os detalhes. Bom, eu vou ficando por aqui, fique atento aos próximos vídeos do canal para mais dicas, compartilhe nosso vídeo e se você gostou, deixe seu like. Até o próximo vídeo!